Tem 14 processos 48.500.000007.2035. Pedido de alteração do cronograma de implantação da PCH Salgueiro, objeto da resolução autorizativa 1011 de 2007, localizado nos municípios de Itu e Salto, no estado de São Paulo. O diretor relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. A resolução autorizativa nº 1011 de 14 de agosto de 2007, autorizou a empresa Juru Mirim Energética, estabelecidos como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e exploração da PCH Salgueiro, com 27.000 kW de capacidade instalada. Em 25 de janeiro de 2011, por meio do despacho 182, a diretoria colegiada da ANEL decidiu não acatar a recomendação da SFG de aplicação da penalidade de revogação da autorização a Juru Mirim Energética e determinou que a Superintendência de Concessões e Autorização de Geração analisasse o pleito de alteração do cronograma de implantação da PCH Salgueiro, proposto pela autorizada. Por intermédio da correspondência nº 2, de junho de 2011, a autorizada encaminhou o novo cronograma de implantação da PCH Salgueiro, em que estima a obtenção da licença ambiental prévia para 13 de junho de 2013 e o início da operação para 15 de agosto de 2016. Sobre o dilatado prazo inicial para implantação do empreendimento, a interessada justificou que ainda está em negociação com a Prefeitura Municipal de Salto para obtenção da certidão de uso do solo, documento necessário para que a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, órgão responsável pelo licenciamento ambiental do Estado, aprecie a viabilidade ambiental da PCH Salgueiro. Pela nota técnica nº 318, de 8 de setembro de 2011, a SCG analisou o pleito da Juru Mirim Energética e concluiu pela aprovação do cronograma apresentado pela empresa. Ou seja, concluiu que os marcos eram factíveis. Em 16 de dezembro de 2011, o processo já soube minha relatoria, encaminhei o ofício de nº 168 a CETESB, que é o órgão ambiental do Estado de São Paulo, responsável pelo licenciamento ambiental do empreendimento, Então, o ofício 168 foi encaminhado a CETESB, por meio do qual solicitei manifestação acerca do estágio atual do processo de licenciamento ambiental da PCH Salgueiro, em especial nos segundos pontos. Se a Juru Mirim Energética encontra-se adimplente com os compromissos firmados junto ao órgão ambiental, apresentando tempestivamente todas as solicitações referentes ao processo de licenciamento ambiental da PCH Salgueiro, se existe algum outro ópice, além da questão referente à certidão de uso e ocupação do solo, sob responsabilidade do município de Salto, que impeça esse órgão ambiental, no caso a CETESB, de emitir a licença ambiental da PCH Salgueiro, e se existe alguma previsão para que o órgão ambiental, a CETESB, se posicione definitivamente sobre a emissão da licença ambiental da PCH Salgueiro, seja pelo deferimento ou pelo indeferimento da mesma, e qual era essa previsão? Em 21 de março de 2012, por meio do ofício 72, a CETESB prestou os seguintes esclarecimentos. Primeiro, que o pedido de licença ambiental prévia para a PCH Salgueiro foi indeferido, conforme decisão do secretário adjunto da Secretaria do Meio Ambiente, tomada em 26 de agosto de 2008, e nos foi encaminhada a cópia. Que o respectivo processo ambiental, de que trata do licenciamento da PCH em questão, foi arquivado em 28 de agosto de 2008, conforme publicação do Diário Oficial do Estado de 28 de agosto de 2008, e também nos foi encaminhado a cópia. E, por fim, esclareceu o órgão ambiental, a CETESB, que o indeferimento foi motivado pela não apresentação, nos prazos legais determinados, da certidão de uso e ocupação do solo, atualizada da Estância Turística de Salto, não atendendo, portanto, o artigo 10 e 16 da Resolução CONAMA 237, de 1997. O órgão ambiental ressalvou, porém, que, conforme o artigo 17 da Resolução CONAMA 237, de 1997, o arquivamento do processo não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença. Porém, para tanto, o empreendedor deverá apresentar os estudos ambientais e documentação pertinentes, inclusive a certidão de uso e ocupação do solo dos municípios afetados. E, agora, dia 10 de setembro de 2012, senhores diretores, a Juru Mirim Energética protocolou, aqui na agência, a correspondência de número 11, por meio da qual solicitou que as datas dos marcos propostas na correspondência de número 2, 2011, fossem prorrogadas. No novo encaminhamento feito, a empresa estima a obtenção da licença prévia para 1º de julho de 2014 e entrar em operação do empreendimento para 16 de outubro de 2018. É o relatório. Questiono se o representante da empresa Juru Mirim encontra-se na reunião e se há interesse em fazer a sustentação oral. Não encontrando, sim. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O cronograma apresentado pela Juru Mirim na correspondência número 2, 2011, prevê o prazo de dois anos para a obtenção da licença prévia, contados a partir da sua submissão à aprovação da ANEL. A Juru Mirim justificou o dilatado prazo por estar em negociação com a Prefeitura Municipal de Salto para a obtenção da certidão de uso do solo, documento necessário para que o órgão ambiental estadual efetue licenciamento, apesar de trasparados a SFG e a SCG, o consideraram factível. Verifica-se das informações prestadas pela CETESB, contudo, que não há qualquer processo de licenciamento da PCH em andamento naquele órgão. Ao contrário, o processo que tratava desse licenciamento está arquivado desde agosto de 2008, justamente pela não obtenção da certidão de uso do solo junto à Prefeitura Municipal de Salto. Entende-se, portanto, que a análise quanto ao pedido de alteração do cronograma sem a obtenção da licença ambiental prévia do empreendimento revela-se inócua, haja vista que não há qualquer possibilidade de início das obras antes da emissão desta licença. Ainda que os marcos representados pela Jurumiri sejam em tese factíveis, mostra-se mais prudente, em consonância com as decisões anteriores proferidas por esse colegiado, aguardar a obtenção da licença ambiental prévia para então apreciação do cronograma. Destaca-se que os últimos relatórios trimestrais de progresso encaminhados pela empresa SFG, em 9 de janeiro, 5 de abril, 9 de julho de 2012, não denotam qualquer avanço na obtenção do licenciamento ambiental. Ao se considerar que a resolução autorizativa é de agosto de 2007, o processo de licenciamento ambiental foi indeferido e arquivado em agosto de 2008. Os relatórios trimestrais não apresentam qualquer avanço. Que a estimativa da empresa por obtenção do licenciamento prévio, que já previa data bastante dilatada, foi novamente prorrogada para julho de 2014, verifica-se que as ações da Jurumirim Energética, com vistas à obtenção do licenciamento ambiental, devem ser analisadas novamente pela SFG para avaliar os progressos obtidos. Caso a Jurumirim não apresente ações que indiquem diligência e evolução no processo do licenciamento ambiental até 31 de dezembro de 2012, a SFG deve, então, avaliar a pertinência de emitir novo termo de intimação com vistas à revogação da autorização. Faço a leitura do dispositivo de voto, senhores diretores, fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.000007.2003.005. voto por determinar que a análise do pedido de alteração do cronograma de implantação da PCH Salgueiro seja precedida da obtenção da licença ambiental prévia e voto também por encaminhar os autos à SFG em 31 de dezembro de 2012, caso a licença ambiental prévia não tenha sido expedida, para que seja avaliada a diligência da Jurumirim Energética e eventual cabimento de emissão de novo termo de intimação com vistas à revogação da autorização. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O advogado é decidido determinar que a análise do pedido de alteração do cronograma de implantação da PCH Salgueiro seja precedida da obtenção da licença ambiental prévia e encaminhar os autos à SFG em 31 de dezembro de 2012, caso a licença ambiental prévia não tenha sido expedida, para que seja avaliada a diligência da Jurumirim Energética e a eventual cabimento de emissão de novo termo de intimação com vistas à revogação da autorização.